Levanto os meus olhos para os montes E onde virá o auxílio? O auxílio que vem com o Senhor Que fez o céu e a terra O auxílio que vem com o Senhor Que fez o céu e a terra O auxílio que vem com o Senhor Que o guardián do amor Que o guardián do amor Que o guardián do amor Levanto os meus olhos para os montes E onde virá o auxílio? O auxílio que vem com o Senhor Que fez o céu e a terra O auxílio que vem com o Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Que guarda as suas sombras E esta tua direita E o dia que preparava o sonho E a tua anjo de ver Levanta os teus olhos para o sonho Que hoje me deram auxílio Qual se eu me peito, Senhor Que fez o céu e a terra Qual se eu me peito, Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor te guardará de todo o mar Que me protege a tua vida Que me guarda com as entradas de santidade Agora e para sempre Levanta os teus olhos para o sonho E onde viverá o auxílio O auxílio me peito, Senhor Que fez o céu e a terra O auxílio me peito, Senhor Que fez o céu e a terra Levanta os teus olhos para o sonho E onde viverá o auxílio O auxílio me peito, Senhor Que fez o céu e a terra O auxílio me peito, Senhor O auxílio me peito, Senhor Que fez o céu e a terra Não permitirá o auxílio Que o юricanto dorme O auxílio me peito, Senhor O guardião vem pra ele, levanto os meus olhos para os montes, de onde viverá o auxílio, o auxílio me reconhecerá. O auxílio me reconhecerá, o auxílio me reconhecerá, o auxílio me reconhecerá. O auxílio me reconhecerá, o auxílio me reconhecerá. Levanto os meus olhos para os montes, de onde viverá o auxílio, o auxílio me reconhecerá. O auxílio me reconhecerá. O auxílio me reconhecerá, 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 o auxílio me reconhecerá. O auxílio me reconhecerá.